Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Moreira, mais conhecido como overall e esse é o Bike Check. O meu primeiro patrocínio que eu tive, sério mesmo, foi da SDR Bike, um grande amigo meu, Anjinho, fiquei um tempo na SDR, logo em seguida apareceu a Master Bike, meu, fiquei um bom tempo na Master Bike, tenho muito a agradecer aí o Rodela da Master Bike. Logo em seguida veio um americano para o navio, um fotógrafo, dois pilotos, e nisso veio o Conor, ele falou, você não está interessado em andar pela Profile, vou falar com o time, vou ver o que ele arranja para você. Até aí eu não achei que isso foi dar certo, né? Aí então ele veio contar comigo, mandando e-mail, e-mail, e aí apareceu esse lance da Profile para mim, foi muito bom mesmo. Então aí teve um lance que eu viajei para os Estados Unidos, aí logo em seguida já apareceu o lance da DC para mim, agradecei muito a DC. Quando voltei para o Brasil, fiquei um tempo aqui, aí apareceu esse lance da Widenfip para mim, agradeço muito aí, está sendo style demais, e é isso aí. Bom, aqui na minha roda frente da minha bike eu uso o pneu premium 2.25, aro Eclat, 36 furos, eu uso o profile Race, dianteiro, modelo Rata, uma série limitada que tem, bem legal, uso o mesmo a Widenfipo, Giro e Snaf, os cabos do Giro são Snaf também, então Mad Max, Widenfipo, Manopla Eclat, barante Widenfipo, barante Odyssey, uso o quadro Widenfipo, modelo Electro, Canote Primo, Banco Widenfipo, Pivotal, Mad Bela Profile Race, 175, coroa Profile Imperial, 25D, corrente KMT Cool Light, Break, Eclat, bom, a roda traseira é Eclat, circuito sem furos, turbo Profile Raça Mini, Fog Titânio 9, eixo Titânio, pedaleira traseira Eclat, 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 Eclat. Seja mistura com. Seja mistura com. Amém. 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 Amém.